Que minha irmã Candace e o namorado dela, Derek, me deixassem almoçar no Earth Club. Não dá. Só os veteranos. Vai fazer o que com esses talheres? Eu não vou devolver essa prataria. Derek, você é importante no Earth Club. Devolve. Basta sorrir. E ser você mesmo. É como se faz amigos no mundo real. Está procurando encrenca. Espero que goste de mixagem. Eu gosto. A capa é feita à mão. Uau. Charlie, você quer isso? Sério mesmo? Ele me dá uma toda semana. Eu não aguento mais essa situação. Eu não aguento. Sua mãe diz que não vá para a Columbia com a Candace. Não vá para a Columbia. Você vai ser sempre o filho da mamãe, Derek? Eu não sou o filho da mamãe. Você é assim. Porque todas as vezes que eu vou à sua casa, todas as vezes que eu vou... Cala a boca, Candace! Você age como um cachorrinho. Não, Charlie. Não, vai. Eu posso cuidar disso. Não acorde a mamãe e o papai. Kenti. O que está fazendo? Fui eu que provoquei. Você viu? Ele nunca me bateu antes. E ele jurou que nunca mais vai me bater. Sei. Como os namorados da tia Ellen. Charlie é o Derek, rabo de cavalo. Eu posso cuidar dele. Confie em mim. Não conte para os nossos pais. Alô? Oi. Charlie? A Sam e o Patrick foram embora. E eu não consigo parar de pensar numa coisa. No quê? Kenti. Eu matei a tia Ellen, não matei? Ela morreu buscando meu presente de aniversário. Então eu matei ela. Eu tento não pensar nisso, mas eu não consigo. Ela dirige e morre. Mande a polícia para minha casa. Foi minha culpa. Eu estou pirando de novo. Charlie, escuta. O papai e a mamãe logo estarão em casa com o Chris. E se eu quisesse que ela morresse? O quê? Ei! Charlie! Como os jogadores chamam o mesmo disco? Rosca. Com certeza não é rosca. Está procurando encrenca. Vamos ter que fazer umas compras antes de você partir. É, estou precisando comprar livros. Roupas também. É.